E oito, pôs, filha, minha! Música Salve galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Lavi E estamos de volta com a nossa série de Genshin Impact aqui no canal Agora com o nosso episódio de número nove E vamos agora continuar a nossa saga aqui com a missão do Venti Ele tá esperando a gente aqui na frente da Catedral Então a gente só vai subir ali pra iniciar a missão Bora lá Já tá aqui já, ó Falou que queria roubar uma harpa, né? A Lira, né, na verdade? Tchau, tchau! Eita, mandou a brava É um pouco suspeito Falei dentro dos meus olhos O que você está escondendo A cor dos seus olhos lembra o céu da minha terra natal Eu não lembro como é que é o céu da minha terra natal Então vou falar aqui, ó O que você está escondendo Ele nem respondeu, ignorou a gente Vamos ver isso aí Vamos ver isso aí A gente vai lá roubar a Catedral Isso não tá muito certo não, cara Que isso, tem uma neblina aqui dentro, what the fuck Bom, olha aí Olá, Sr. Eu sei que eu sei que é o meu casano Ah, isso é o que você quer agradecer a Catedral Mas isso é que você quer receber a Catedral Eu posso te dizer que eu vou te dar uma coisa. Ahahah, não é nada. Eu preciso de uma força para o meu irmão. Sim, por exemplo... A Terra do Laya. Se tiver algo, eu vou te dar um fúmã rio. Vá para você. Isso é um fúmã rio, mas... Se você tiver um fúmã rio, você não pode me dar um fúmã rio. Tadinha, tá quase chorando agora. Deu até dó dela aqui agora. Eu sou a peça que eu desculpe. Mas você não pode ter que me torne o seu filho. Ah... 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 O objetivo foi fechado. Por mais ou menos, ela não tinha que ter um raio do céu no céu. E então... O que é que você está falando sobre o novo personagem? Você também! Vamos lá, né? Eu sou lá, viu? Eu sou lá, viu? Eu sou lá, viu? Eu sou lá. Vem agora, me entrega essa lira aí. Ele tá aqui atrás. Aqui, ó. Ele tá ali atrás, ó. Mas ele é o Barbados. Você não viu na apresentação, não? E aí... Eu não aguento. A primeira resposta que eu acho que é... Pai irmão comeu pelo caminho. Pelo caminho. Diz que se trazer o Grão Bessa não mencionou nada disso. Pai irmão comeu pelo caminho. Pai irmão comeu pelo caminho. E aí... Também, eu tenho que... Então tá, né? Me deu certo, não. O cara não colou. E aí... Eu... Eu... Eu queria ver o Super Lurkey da... Eu... Eu... Eu ainda... Ainda jogou não é pra baixo ainda, falou que a gente não tem moral nenhuma. Na cara dele. Ah, tá, tem que roubar, mas eu que vou roubar, né? Oh, meu Deus. De uma acusação falsa. É, esse papinho não tá rolando, já vai chegar de noite e aqui vai tá cheio de gente. Me desculpe, espere. Você acabou de dizer que você é o Barbados? E daí? Se você realmente é um Deus, então não podemos simplesmente abandoná-lo? Se você não for um Deus, vou ajudar. Pra abrir da mesma maneira. Eu vou trazer a Terrimel de volta. Mas não quero ver outra separação. Vão roubar, né? É o que tem pra fazer hoje. Vamos lá. Para avançar rapidamente o horário do dia, abra o menu da Paimon. Entre no relógio. Volvo o ponteiro. E é isso aí. Então vamos lá. Aqui no relógio, né? Falou às 16 horas, não foi? Então vamos jogar pra cá. Ah tá, a gente tem que entrar na Catedral, né? Então a gente vai ter que sair e entrar de novo. Agora vai dar? Tá. Mas não, como assim? Ah tá, tinha que entrar lá embaixo. Já tava marcando. Eita. Isso é porque eu não tinha guarda, né? Vocês lembram do que eu falei, né? Ah, não pode nem pular, caramba. Eita, não! Viram a gente? Eu não tinha visto o Guardian ali. Repeteco. Caramba, jogou a gente pra fora mesmo, hein? Eita. Aí complica a nossa vida, né? Se a gente pegar aqui por trás... Não, 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 não. Tem um cara aqui. Ai, meu Deus. Tão pegando o caminho tudo errado. Vamos tentar por esse aqui que a gente falhou. Caralho, povo cego, velho. Como que a gente foi pego da primeira vez? Ei, patui. Pô, o bicho tá do transporte. Aí é fácil, hein? Então vamos voar. Não vai ter que tirar a carteira de novo, cara. Que tá foda. Aí. Foi, 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 foi. Vamos subir na cabeça aqui da estátua. Vai dar, vai dar, vai dar. A gente vai conseguir. Nós vamos conseguir. Pode ter um baulhinho em cima da casa. Acho que agora não é a hora, né? Rilk様, aqui é o Cássio do Cássio do Cássio do Cássio do Cássio. Tem uma carinha de peixe, né? Aqui. Eu tenho uma carinha... Eu tenho uma carinha de peixe, olha lá. Os unhos assim. Não sei se peixe tem essa cara, mas parece. Eu tenho uma carinha de peixe. Eu tenho uma carinha de peixe. O que é isso? Ah, cobertou a gente, hein. O cara foi firmezo, o cara foi firmezo com a gente. Tá cheio de questes em secundário aqui no mapa aqui pra vocês verem. Depois a gente tem que pegar elas. Aqui não tá pra subir, não? Eita! A gente fez um Tony Hawk ali. Eita! Não vou te pagar com uma boa apresentação. Eita! E aí Não, não tem. A gente tem outro inimigo. Aqui é o Super Luki do Super Luki. Você não pode me enxergar o que você quer. Super Luki? Você é um amigo com aquele inimigo? Você tem que salvar o mundo. Por isso que eu tô ajudando a a gente. Ó, tem alguém rãzinhos aqui, hein? Não, não é só isso. Eu tenho uma espécie de esperança para o mundo. Então, eu vou responder para você. Por que eu vou pegar o Laiar? Você quer saber realmente? Eu acho que você pode ter uma espécie de problemas relacionados com o Atlântico. Não tem problema, né? Eu sou. Então, você pode ter uma espécie de verdade? Acho que ele ia cantar mesmo, poxa. O que é isso? É, vai encher a cara aí, né? Tô mandando a gente sair aqui, completamos a missão, né? Volte para a taverna, ué! Não entendi, não. Vocês querem ou não que eu fique aqui dentro? Mandou a gente sair e voltar. Vai! A Kajin chegou aqui. Você não é a Ajin? Que a grande mestre intendente está aqui. E aí, você não é uma pessoa que você sente. E aí, você é apenas um homem? Não é uma pessoa que você esteja, não é uma pessoa que você esteja, Não é uma pessoa que você esteja, né? Não é um homem que você esteja, né? É, sim. Você perguntou a gente do que o Liar era. Você era assim? Então, como disse o Liar era, Ele diz que o Liar era sozinha e o Mundo. ... ... ... ... ... ... ... É isso aí. Agora, esse avião é um problema para resolver o problema do FUUMA-LU, que é o Super Lúcio da FUMA-LU, que é o Super Lúcio da FUMA-LU. Eu acho que é uma coisa falsa, mas... Eu não acredito que não acredite que não se confesse com a história do mundo, mas não tem problema. Eu vou te dizer uma vez, e... eu vou te dizer... Ainda bem que eu desconfia na gente, assim, cegamente, né? Ainda bem que eu conheço, 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 né? 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 Isso, né? Eu conheço, 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 né?